Boa noite, a União Europeia vai estudar a reexportação de produtos agroindustriais com matéria-prima subsidiada pelo programa POSAI. Uma garantia do Comissário Europeu da Agricultura que deixou hoje o Fonchal depois de uma reunião com empresários madeirenses. O Comissário Europeu da Agricultura teve uma recepção no Instituto do Vinho e uma reunião com empresários. Algumas empresas pretendem reexportar alguns produtos transformados a partir de matérias-primas subsidiadas pelo POSAI para países onde Portugal têm relações comerciais. Dacia Anciolos compromete-se a estudar o assunto em Bruxelas. O Comissário Europeu referiu-se também à questão da gestão da água e do regadinho e reconhece ser necessário investir nesta área. O Comissário Europeu é muito importante para a agricultura e para o desenvolvimento do território aqui, é a questão da gestão da água e a questão da irrigação, os necessários de investimentos importantes para manter e para desenvolver o resumo de irrigação. A reforma do Regulamento do POSAI deve estar aprovada no início do ano e depois chega para o Conselho e o Parlamento. Uma deslocação à Madeira curta, mas agradável, o Comissário sugere às autoridades regionais a participarem na consulta pública da reforma que está para breve. O Secretário Regional dos Recursos Naturais considerou o POSAI fundamental para a Madeira um programa que disponibiliza 30 milhões de euros. O Secretário de Estado da Agricultura falou do crescimento do setor e defendeu que no próximo quadro comunitário de apoio deve haver um objetivo comum que é começar a tempo e horas. No final da conferência de imprensa, o Comissário Europeu e o Secretário de Estado da Agricultura foram entronizados na Conferaria do Vinho Madeira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.